E aí, pessoas! Meu nome é Flávio Machado e vamos fazer mais um gameplay de Conan Exiles. No episódio de hoje, pessoal, vamos começar, aliás, vamos invadir Nova Asgard, tá? New Asgard, pra gente poder sequestrar, digo, contratar um monte de colaborador, tá? Ó, alquimista, sacerdote, ele tenta recrutar um monte de jeito, mas o melhor de tudo, vamos contratar Jorjão, o chefe de segurança. Vamos embora pro gameplay. E aí, pessoal, estamos de volta para mais um gameplay de Conan Exiles. Antes da gente começar esse gameplay, aquele recadinho que vocês já conhecem, beleza, pessoal? Assista este gameplay até o fim, porque fazendo isso você ajuda bastante o canal. E, claro, se você gostar do vídeo, deixe seu like se não estiver inscrito e inscreva-se, porque ajuda a gente a crescer essa maravilhosa comunidade, beleza, pessoal? Vamos lá, ó. No episódio passado, né, a gente foi até a área de gelo, pra poder pegar gelo preto, que a gente utiliza pra fazer aço, né? Uma coisa que já está sendo produzida aqui, inclusive. Vocês vão perceber que a base tá um pouquinho mais populosa, tá? Como vocês podem ver aqui, porque eu fiz uma live no final de semana passada, em que a gente focou em conseguir lacaios, tá? Então a gente conseguiu vários lacaios, mas mais no intuito de povoar os locais. Então, isso aqui é um curtidor nível 2, curtidor nível 2, entendeu? Esse daqui é um carpinteiro nível 3. Então, foi pegar coisas que a gente já tinha pego, né? Em outras gravações, né? Coisas do tipo, né? Melhorei o nível do armadureiro, que era nível 1, tá? Nível 2 agora, né? Temos uma ferreira nomeada, a Bery, tá? Então, nível 4, botei ela aqui pra fazer esses itens. E temos um fundidor também, nível 3, né? Não achei nenhum nomeado. Que acelera e faz as coisas com menos material. Pois bem, também conseguimos o Janus, mais um guerreiro, nível 4, tá? A gente encontrou, né? Dialogou com ele, ela aceitou vir trabalhar pra gente. Isso em preparativos pra Hecatomb. Vocês me disseram que tem um evento chamado Hecatomb, ou Purge em inglês. Em que a nossa base vai ser atacada brutalmente. Então, eu tenho que conseguir novos guerreiros, arqueiros e tudo mais. Mas bem, Sandra virou gestão de logística de segurança. Porque eu consegui alguém mais capacitado para transportar do que a Sandra. Que é o Isaías. Ele consegue transportar 4, enquanto o Sandra apenas 3, tá? Então, Sandra, ela vira proteção da nossa base, tá? Não vamos demitir a Sandra. Pois bem, galera. Hoje, nós vamos invadir Nova Asgard, tá? Nova Asgard é uma cidade ali, né? Que fica próximo do nosso teletransporte. Acho que eu vou levar mais um beacon pra botar aqui, tá? Pra gente poder teleportar, sair daqui a hora que a gente quiser. Aqui tem muita coisa legal, pessoal, tá? Tem muito NPC nomeado, sabe? Tem, inclusive, um chefão que é a filha de um deus aí. Que ela solta uma corneta que a gente consegue ter um aliado pra nossa base gigante, galera. Basicamente, um gigante de gelo na nossa base. Isso vai ser muito, muito, muito bom, galera. Mal posso esperar pra gente conseguir. Vai ter que dar um explorado algumas vezes pra ver se ela aparece, tá? Se ela aparecer, a gente ganha um gigante pra andar com a gente. Mas vamos lá. Como nós vamos capturar? Vamos pegar o Lian, né? O Lian, ele é o nosso guerreiro mais capacitado. Não, o Lian? Ah, não. O Lian foi outro que eu recrutei. Olha, que absurdo. Tô confundindo com a live. Tarman, nosso recrutador master. Tá nível 18 já, monstro. Beleza, galera? Ele vai seguir a gente. Deixa eu pegar o espadão que tá com ele. Não, vou deixar o espadão por enquanto. Porque a gente não vai dialogar, não. A gente vai viajar, né? Então, bora fazer aqui mais um... Mais um desse aqui. Pra gente poder seguir em frente. Então, reforço de ferro deve ter aqui. Ok. Temos, então, nosso... Vamos levar o cavalo também. Temos, então... Ah, a gente conseguiu também uma arqueira. A Dina. Uma das melhores arqueiras que tem no jogo, tá? Tá aqui em cima já protegendo nossa base. Mas, bem. Vamos lá, então, pro templo de gelo? Não, pra neve. Que a gente vai agora pra Nova Asgard. Vamos virar o bicho papão de Nova Asgard, galera. Invadir, capturar e trazer pra treinar. Temos que encontrar alquimistas. Nós não temos alquimistas ainda. Então, bora direto pra Nova Asgard. Porque de lá a gente já bota o totem. Né? De teletransporte. E a gente vai ser feliz. Deixa eu só ver aqui se tem algum cara nomeado aqui. Porque, às vezes, um feitor ali é nomeado. Opa! Mexe das forjas. Esse é bom. Pô, droga. Preciso tirar o do Leon. Me dá, Leon. Me dá, Leon. Droga, velho. Matou um Leon. Tarman, velho. Tarman matou um cara muito forte, velho. Poxa. Porque Tarman é muito forte, entendeu, galera? Eu dei uma arma muito boa pra ele. Ele pipocou o cara muito rápido. Não consegui nem tirar a tempo, velho. Do inventário dele. Vamos invadir Nova Asgard pela porta da frente. Porque eu sou, assim, brabo. Vamos lá. Atenção, cidade. Machados S.A. Está recrutando. Traga o seu currículo. Eu posso usar esse machado. Eu gosto de machado, galera. Esse aqui é muito bom, mas eu gosto de machado. Eu acho o combate com machado bem rápido, bem ágil. É, quer dizer, eu não posso dar uma arma pro Tarman, porque senão ele mata todo mundo. Até que eu quero capturar. Essa daqui é a Nova Asgard. É uma vila bem grande. Tem muito, muito, muito NPC aqui. É uma invasão decente esse lugar, tá, galera? Como eu não quero guerreiro, o guerreiro não interessa. Então, vamos só... A garantia aqui é que aqui vai ter um cara de quase todo tipo. Vai ter cozinheiro, vai ter curtidor, vai ter carpinteiro, vai ter ferreiro, vai ter um monte de coisa. Tá? Então, é... Até pra pegar nível 1, se você quiser, dá. Eu quero atrair de pouco. Eu quero atrair de muito, não. Não que a gente não dê pra matar, mas se vier um bom... A gente precisa conseguir limpar pra poder derrubar ele, né? Ah, ele é carpinteiro, ó. Então, galera, aqui é um bom lugar, porém se prepare pra um combate... Extensivo, tá? Porque aqui tem muu... Mas muita gente mesmo. Qualquer vacilo que você der aqui, você enfrenta 3, 4 ao mesmo tempo. Aqui tem sacerdote também, ó. Fundidor, nível 2, tá. O nosso é 3. Mestre das Armaduras, 2. O nosso é 2 também. Vamos ver, precisamos de um lugar bom pra botar o totem. Eu acho que o lugar pra botar o totem vai ser o mesmo... Que o que eu fiz na live. Aqui é assim, aqui não tem ninguém, ó. Então, eu vou botar aqui só. Então, aqui vai ser, ó. Nova Asgard. Centro de Recrutamento. Pronto. Deixa eu salvar essa posição pra gente sempre que olhar no mapa ver, né? Vamos continuar com a limpeza. Ó o Tarzan. Ó o Tarzan. Alquimista nível 1. Alquimista nível 2. Boa. Essa vai de lona. Tarzan. Agora a gente vai conversar com o cidadão aqui. Vou conversar com ele. Vem, Tarzan. Vem, Tarzan. Chega aí. Boa, Tarzan. Boa. Tarzan começou os argumentos. Eu cheguei. Trazendo os benefícios e plano de saúde. Boa. Aceitou. Esse cidadão já aceitou trabalhar pra gente. Beleza. É o nosso primeiro alquimista. Nós precisamos de 2. Ai, alguém tirou em mim. Mas não importa. Vamos embora. Vamos embora. Bicho papão. Vamos pra casa. Gol. Precisamos de 2. Um pro caldeirão. E um pra bancada da alquimia. E ó. Pronto. Tá em casa. Tá trabalhando já. Perfeito. Vamos voltar pra nova Asgard e continuar nosso trabalho de bicho papão. É muito bom esse totem de teletransporte, galera. Muito bom mesmo. Você é? Nível 1. Não. Não interessa. Ok. Feitor nível 1. Guerreiro nível 1. Os dois vão de base porque não me interessa. Ok. Aqui vai ter uns, se não me engano, uns feiticeiros. Beleza. Olha, é feiticeiro aqui, não é? Só que feiticeiro é pra morrer. Quem já tem o nosso. A gente vai ter que tirar um episódio só pra focar em melhorar a potência da mesa de magia. Um sacerdote de Ymir. Talvez seja bom a gente conseguir um sacerdote de Ymir e a gente fazer um tempo de Ymir no futuro. O pessoal da live me deu uma orientaçãozinha sobre como seguir com parte de religião e tal. Bom, a filha de Ymir, que é quem, com quem tá aquela cornita que eu falei que chama um gigante como seguidor pra gente, é... A mulher é gigante, velho. Ela é muito grande. Então a gente consegue vê-la de longe. Fundidor no ordem mito nível 2. Ferreiro nível 2. Tá, não interessa não. Feitor nível 2. O nosso é 3. Opa, olha ela, olha ela, olha ela, olha ela. Não, mas não é essa não. Essa é não sei o que, a Avidente. Mas ele pode tentar recrutar ela. Vamos limpar a galera. Acho que ela é sacerdota, essa mulher. Sem Nescal, sei nem o que diabo é isso. Tá, mano, limpa todo mundo, limpa todo mundo, tá, mano? Porque ele precisa... Deixar só ela, só ela. Bora, agora vamos conversar, vamos conversar com a mulher braba. Espero que a vida dela aguente a gente derrubar ela antes dela morrer. E eu achava que essa era a filha, velho. Mas não é essa não. Boa. Vamos levar ela pra lá, vamos embora. Pra casa, pra casa, pra casa. Go! Bicho papão, adoro isso, velho. Mano, parece sair de armadura. Não, templo. Sacerdotisa. Ok. Então o nosso arco em bichão já tá pronto, vamos botar ele aqui. Aqui é bom ter nível máximo, porque... Um dos dois, no caso, porque reduz a quantidade de... Material que usa pra produzir as coisas. Eu posso vir aqui na mesa de desmontar. Eu fiz isso aqui, tipo... Como só se cubículos, né? Pra botar bancadas. Essa mesa de desmontar é legal. Porque você bota as ferramentas que você não quer nela. E ela vai desmontar. E vai fazer outros materiais que você pode usar melhor. Então é bem legal essa bancada de desmontar. Vamos lá. Continuando aqui. As missões de recrutamento. Os personagens estão com fome e com sede. Se eu vier pra cá, simplesmente pra treinar lá, caiu também. Opa, John. Fundo e dou. Boa. Nível 4. Excelente. Então vamos limpar os outros. Calma aí, John. Calma aí, John. Ai, John me derrubou. John. John, preciso... John, não quero conversar com você não, John. Quero conversar com esse cara aqui, John. Sai, John. Sai, John. Boa. Bom, eu vou conversar com o John. Segura os caras aí, o Tarman. Eu converso com o John. Bora. Bora. Já vai demitir aquele fundidor lá, velho. Boa. Conversa efetuada com sucesso. Muito bom, galera. Muito bom esse teletransporte, velho. John é um inversionista. Já tá trabalhando. Show. Ô, parada de atacar meu cavalo aí, ô. Maldade. Onde foi que o cavalo fez com você, velho? Limpamos a galera. Tem alguém desacordado? Vai que o Tarman desacordou alguém, né? Bora, Tarman. Argumenta, argumenta, Tarman. Mostra o plano de saúde odontológico. Mostra. Isso. Agora mostra o vale-tica alimentação. Boa, bora. Aí, aceitou. Aceitou. Aceitou trabalhar na Machadas S.A. Perfeito. Vamos levar. Quando a gente fala do plano odontológico e do vale-tica alimentação, já era. O cara aceita na hora. Três pessoas na roda. da dor. Quer dizer, na roda do treinamento. Na roda do treinamento. Do RH. Treinamento do RH. Pronto. O outro feitor vai ficar aqui, ó. Na mesa de trabalho do torturador. Não. Mesa de trabalho do RH. Que, mano, é torturador. Meu chute. Não vai ser da poxa aí. Agora sim. Agora sim. Aqui, ó. Que, mano, é rodadador, rapaz. Aqui é sala de treinamento RH. Novos contratados. Não dá pra escrever tudo não, mas tá bom. É, perfeito. Maravilha. Ha. Deu flechadas defendidas com maestria. Agora que eu vi, meu capacete quebrou. Nossa, olha a galera. Olha a galera. Aqui, mister. Aqui, mister. Aqui, mister. Nível 2. Nível 2. Maravilha. Só precisamos de 1. Vamos dialogar assim com todos. O que caiu primeiro. Pronto. Já foi. Já foi. Agora é só novos. Tem que ter cuidado pra não demitir o que tá aí embaixo, né? Pronto. A gente pega. O que é que eu quero agora? Tentar encontrar a filha de Ymir. Que é o que vai dar pra gente a corneta que a gente precisa. Pronto. Então, acho que João Invencionista já tá treinando. Não, tá não. Ah. Anastera, evidente. Feito. Pronto. Então, você trabalha aqui na mesa de RH, meu brother. Pronto. Consegue fazer fórmulas. Correntes. Interessante, interessante. Barra de aço. Acho que eu vou pegar. Vou fazer uma. Por que não, né? Se nós temos alguém que pode fazer pra gente, né? Então, agora temos correntes, galera. Pra transportar. Muito mais resistente do que cordas de tecido, né? Então, lá. A ideia é explorar o meio em busca da filha de Ymir. Agora, meu amigo. Agora, então. O recrutamento acabou. Tarman, pode cancelar os currículos, velho. Agora a conversa é outra. Agora eu não quero nem saber se eu vou encontrar melhor. Tarman já destruiu um já, velho. Fundidor, nível 3 não me interessa, porque eu acabei de conseguir um nível bom, né? Tarman, desgraçou o cara com uma só, velho. É, beleza. Chega aí. Ai. Tarman, ajuda aí, Tarman. Bora, limpa a galera, Tarman. O que eu posso fazer? Pegar meu machado de duas mãos se eu quiser. Vou passar o rodo dessa galera toda. Por exemplo, vim aqui, ó. Cadê? Vim aqui. Pronto. Vim aqui, ó. Bora começar a girar. Ó. Bora. Ó. Gira, peão. Ai, não. Me interromperam, me interromperam, me interromperam. Bora. Gira, peão. Gira, peão. Ih. Ah, o cara me interrompeu de novo, velho. Me deixa ser feliz, velho. Eu posso girar que nem o peão. Dá felicidade, galera. Só mais um, ó. Ihu. Se eu tivesse conseguido girar isso no meio da galera, meu irmão, ia ser muito bonito. Sumo sacerdote de início, né? A gente tem uma nível 4. Boa, Tarman. Vou pegar aqui. Bora, Tarman. Bora. Já era. Vamos lá. Treinamento do outro orquimista deve ter terminado. Todos terminaram já, inclusive. Então, o João, invencionista, fundidor, nível 4. Vai substituir esse cidadão aqui. Que é o nível 3. Pronto. Não. Agora sim. João, invencionista. Vou botar aqui, ó. Vou botar um ferrinho pra ele... Vou botar um ferrinho pra ele trabalhar aqui, ó. O João trabalha super rápido e economizando material. Isso é o que importa. Aí agora nós... Sim. O fundidor nível 3, isso aqui é quem vai fazer, galera. É... Quando a machada desceada emite, a gente dá pra ele um cruzeiro, né? E viagem pelo mar em busca de uma nova vida, né? Então... Lá vai ele, dentro de um saco no cruzeiro. É isso aí. Não dá pra fazer cirurgia nele, infelizmente. Tempo a gente não tem ainda, então eu não vou tirá-la daqui. Mas temos o orquimista, podemos botar aqui. A ideia é fazer extrato de barbosa concentrado, extrato de barbosa puro. Vou fazer extrato de barbosa puro. Dá pra entomar isso? Usar. Dá. Oxe, a cura dá boa. Faça um monte aí, rapaz. É porque usa base alquímica, né? Então usa, é... Usar ouro pra fazer, tá? Porque base alquímica, se você olhar aqui, ó... Pode ir prato e pode ir ouro. Isso aqui é bom que vai reduzir a quantidade de custo, né? Mas... Será que é ela? Grandona? Pode ser, hein? Pode ser. Quem é você? A Nastera, evidente. Ah, a gente já tem ela. Derruba ela, derruba ela. Uma eternidade da bexiga. Depois, meu irmão, foi umas 15 vezes isso aqui, viu? Indivindo, indivindo, indivindo. Põe ela. Apareceu. Boa. Cuidado. Essa mulher bate, essa mulher bate. Vai, tá, irmão. Até a música mudou. A mulher é monstrona. Bora. Pega, pega ela, tá, irmão. Pega ela, tá, irmão. É você mesmo que eu quero, fia. Ai, ai. Boa. Derruba ela. Quebra de porrada. A filha de mim. Parece que ela tem um machado bom também. Já era, fia. Já era, fia. Perdeu. Ó. Muito bom. Vida boa. É isso aqui que eu quero. Protetor gigante de gelo. Cadê meu machado? Bora. Bora. Vamos embora, fio. Perfeito. Estamos chegando aqui na Machados SA agora, galera. Então, eu vos apresento. Deixa eu mandar. Tarman, muito obrigado. Eu vos apresento, galera. Nosso novo colaborador e chefe de segurança principal. Jorjão. O gigante. Hahaha. Vamos lá, meu brother. Chefe de segurança. Da nossa base. Ó pra aí. O naipe da criança, maluco. Ele anda comigo, viu? Anda comigo e pipoca, galera. Anda comigo e pipoca muito massa ele, velho. Vou demonstrar pra vocês o poder de Jorjão, a lenda. Jorjão. Vamos lá, Jorjão. Bora pra Nova Asgard. Pintados, irmão. Jorjão girando. É um liquidificador de monstro, velho. Liquidificador de ser humano. Cadê Jorjão? Passa o rodo, Jorjão. Passa o rodo, Jorjão. Vai. Vai, Jorjão. Vai, Jorjão. Uhul. Ah, foi. Duas porradas. Já foi. Pega esse outro, Jorjão. Vai. Jorjão é bom quando tem muita gente. Tem que acertar, Jorjão. Oh, já era. Pega lá, Jorjão. Pega lá na frente, Jorjão. Vai. Vai, Jorjão. Vai, Jorjão. Boa, Jorjão. Boa, Jorjão. Deixa eu ajudar, Jorjão, porque senão o Jorjão pode morrer, né? Porque ele tá muito baixo no nível dele ainda. Boa, Jorjão. Vou lhe ajudar, Jorjão. Vou lhe ajudar. Você enfraquece ou finaliza, Jorjão. Chega, Jorjão. Tem muita gente aqui. Precisa de você, Jorjão. Olha. Liquidificador, Jorjão. Bora. Liquidificador. Vai, Jorjão. Qualquer um, Jorjão. Boa, boa. Vai, Jorjão. Uhul. Matou todo mundo, véi. Liquidificador de mob, irmão. Jorjão, véi. Vai, pinta a desgraça, Jorjão. Vai. Olha lá, né? Boa, Jorjão. O Jorjão tá passando o rodo ali agora. Bora. Ó, ó. Boa, Jorjão. Meu irmão, o Jorjão tá limpando todo mundo sozinho, véi. Olha pra aí. Pum. Ha, 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 ha. Vai, Jorjão. Já que ele tá sem comida, viu? Pra regenerar a vida. Ih, meu cavalo tá quase morrendo. Tá bom, tá bom, tá bom. Galera, esse é Jorjão. E ele é só nível 7, tá? Monstro. Limpou a galera. Pisou no pé de todo mundo, meu irmão. Jorjão é o segurança perfeito, galera. O segurança perfeito. Entendeu? Você acha que ele tá preparado pra Hecatomb? Claro que ele tá preparado pra Hecatomb. Jorjão tá comigo agora, rapaz. Jorjão tá comigo. É isso. É isso. É isso. Galera, espero que vocês tenham gostado. Demorou, viu? Foi bem umas 15 limpezas de Asgard pra poder a mulher aparecer. Agora que ela aparecer, a gente conseguiu o Jorjão. Mas, pessoal, muito legal, muito divertido. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto